A orientação inicial que alguém recebe da educação também marca a sua conduta ulterior. Platão. A orientação inicial que alguém recebe da educação é fundamental para o seu desenvolvimento e para a forma como ele encara e enfrenta os desafios da vida. Essa orientação pode incluir valores, princípios e habilidades que são ensinados desde a infância e que influenciam a forma como a pessoa se comporta e toma decisões ao longo de sua vida. A educação é uma ferramenta poderosa para moldar a personalidade e o caráter de uma pessoa. Ela fornece as habilidades e os conhecimentos necessários para se adaptar às exigências da vida e para enfrentar os desafios do mundo. A orientação inicial que alguém recebe também marca a sua conduta ulterior. Ele pode seguir os princípios e valores que aprendeu e seguir um caminho positivo, ou pode tomar decisões erradas e seguir um caminho negativo. A orientação inicial também pode influenciar a forma como alguém encara a vida e enfrenta os desafios. Se ela for positiva e fornecer habilidades e valores sólidos, a pessoa será mais capaz de lidar com as dificuldades e terá mais chances de ter sucesso. Por outro lado, se a orientação for negativa e fornecer habilidades e valores fracos, a pessoa terá mais dificuldades para lidar com os desafios e terá menos chances de ter sucesso. Em resumo, a orientação inicial que alguém recebe da educação é fundamental para o seu desenvolvimento e para a forma como ele encara e enfrenta os desafios da vida. Ela pode marcar a conduta ulterior dessa pessoa, influenciando na forma como ela se comporta e toma decisões. e também pode influenciar na forma como ela encara a vida e enfrenta os desafios.